Residentes de Programa de Tecnologia da Informação participaram de workshop no Tribunal Superior do Trabalho. O programa é uma parceria do TST com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por meio do Instituto Metrópole Digital. É um projeto inédito. Os 12 estudantes selecionados cursam uma pós-graduação na UFRN que prevê 1.440 horas de atividades práticas, voltadas à construção de soluções de tecnologia para demandas específicas do Tribunal. A importância para nós do TST é muito grande em fazer uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte em busca de mais conhecimento, em busca de ciência, para dinamizar ainda mais o trabalho do TST em prol do juridicionado. Eu me sinto muito honrado e gratificado pela homenagem bela que foi recebida por mim, aqui representando a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O diretor do Instituto Metrópole Digital, Ivonildo Rego, também destacou a importância da parceria firmada. Isso só vai nos estimular a continuar trabalhando para que essa parceria, de fato, se renove por mais e mais vezes. O workshop foi o primeiro contato presencial dos alunos com as equipes e a estrutura física do TST. Durante o evento foram apresentados os primeiros protótipos desenvolvidos pelos estudantes para aprimoramento de rotinas e de serviços prestados pelo Tribunal. Os nossos alunos estão fazendo uma pós-graduação lá do Censo. Então, esse programa de residência reúne teoria e prática. Então, eles têm um aspecto formativo, por serem alunos da residência, estarem se capacitando a nível de pós-graduação. Mas, atrelado a isso, eles têm atividades práticas, que é desenvolver soluções inovadoras para o TST. Os alunos fizeram ainda uma visita à sala da sétima turma para observar como funciona uma sessão de julgamento. Para eles, é uma oportunidade de vivenciar e aplicar conhecimentos adquiridos. Foi muito importante para a gente conhecer um órgão desse tamanho e com tanta complexidade, com equipe tão diversa e tão antenada com o mercado. Então, para a gente, superou totalmente as expectativas. A gente está muito animado para o resto do curso, nesses próximos meses que a gente vai trabalhar junto com o pessoal daqui. Foi bastante enriquecedor poder trazer tanto a experiência que o IMD tem nesses cursos de residência, que já vem desempenhando há bastante tempo lá no nosso estado, e poder agregar aqui ao TST e, na contramão, absorver toda essa estrutura que o TST tem a proporcionar para a gente.